Receita de Ano Novo Carlos Drummond de Andrade Para você ganhar belíssimo Ano Novo Cor de arco-íris Ou da cor da sua paz Ano Novo sem comparação Com todo o tempo já vivido Mal vivido, talvez Ou sem sentido Para você ganhar um ano Não apenas pintado de novo Remendado às carreiras Mas novo nas sementinhas Do virar ser Novo até no coração das coisas Menos percebidas A começar pelo seu interior Novo espontâneo Que de tão perfeito Nem se nota Mas com ele se come Se passeia Se ama Se compreende Se trabalha Você não precisa beber champanhe Ou qualquer outra birita Não precisa expedir Nem receber mensagens Planta recebe mensagens Passa telegrama Não precisa Fazer lista de boas intenções Para arquivá-las na gaveta Não precisa chorar de arrependido Pelas besteiras consumadas Nem parvamente acreditar Nem parvamente acreditar Que por decreto da esperança A partir de janeiro As coisas mudem E seja tudo claridade Recompensa Justiça entre os homens E as nações Liberdade com cheiro E gosto de pão matinal Direitos respeitados Começando pelo direito Ao gusto de viver Para ganhar um ano novo Que mereça esse nome Você Meu caro Tem de merecê-lo Tem de fazê-lo novo Eu sei que não é fácil Mas tente Experimente Consciente É dentro de você Que o ano novo Cochila E espera desde sempre Que o ano novo